Música Entrega tudo pra mim Eu quero isso resolver Entrega tudo aqui Nas minhas mãos Eu sei o que você quer Tenho tudo pra me dar Confia em mim Confia em mim Entrega Oi minha gente Que alegria me encontrar mais uma vez com você aqui Pela TV Evangelizar Nós estamos aqui em casa Na nossa casa Ela é nossa E é com muita alegria que nós Abrimos não só A nossa casa, mas o nosso coração Pra receber cada um de vocês Esse programa Quando Deus nos deu A inspiração Eu pedi pra que chamasse Em casa com a Adriana Arides Porque É o lugar Em casa nós recebemos pessoas especiais É o lugar que nós recebemos Pessoas que nos são caras Não é verdade? A gente não coloca qualquer pessoa Dentro da nossa casa Mas pessoas Que tem história conosco Pessoas Que querem o nosso bem Pessoas que torcem pra nós Pessoas que nós amamos E é por isso que esse programa se chama Em casa com a Adriana Arides Porque aqui nessa casa Nós recebemos você Você que é o nosso companheiro Você que é nosso amigo Você que está conosco sempre Você que torce por essa obra Então essa casa é sua Seja bem-vindo E nós já esperávamos vocês Hoje o programa está bom demais Aguarde que nós teremos aí Uma boa surpresa E daqui a pouco eu partilho com vocês Mas antes eu quero Dar um oi pra toda a minha equipe A imagem está chegando aí Atré a você Mas tem muita gente aqui Trabalhando Por trás das câmaras Então eu queria Mandar um beijo Pra toda a minha equipe Que está aqui Com imagens lindas Que só eles sabem fazer A minha diretora hoje Maravilhosa A minha produção Maravilhosa também A toda a equipe Tem muita gente aqui Trabalhando pela evangelização Pra que aquilo que nós somos chamados a viver nessa obra Seja bem feito E chegue até o seu coração da melhor maneira possível Quero dizer também oi A minha banda da casa aqui Gente, quero dizer pra vocês Que a banda agora tem Instagram Estamos aí com o nosso Instagram Com a graça de Deus Estamos sempre aqui na casa Estamos a banda da casa Uma alegria poder acompanhar a Adriana Ritz e seus convidados Muito obrigada Os meninos aí maravilhosos já Há tanto tempo comigo E me ajudando A servir vocês Através desse programa aí Nessa hora Com muito capricho Com muito empenho Eu sempre falo Eu sempre elogio Os meninos são muito caprichosos Todos os meus convidados aqui Eles aprendem as canções E tocam da melhor maneira possível Então muito obrigada Viu, Tavo? Obrigado Obrigado, Song Não esqueci Obrigado, Nando Obrigado, João O que você tá rindo? De mim ou para mim? Diga-me Para mim ou de mim? E aqui, John Black E aqui, o nosso querido Jonathan Muito obrigada, viu? Sempre por vocês estarem aqui Eu não tô ficando caduca Não, não, não Não estou Às vezes eu esqueço, gente É normal Mas faz parte da vida Gente, olha só Começamos com essa canção que diz Entrega tudo pra mim Ele pede com amor Que você entregue A sua vida O seu coração pra ele Então Nós começamos aqui Cantando essa canção A gente brinca, né gente? Porque a vida tem que ser assim também A gente tem que Que brincar A gente tem que levar a vida leve Mas essa canção Ela convida você a entregar Pra Jesus Aquilo que talvez hoje Esteja fora do seu controle Às vezes nós temos algumas situações Que fogem do nosso controle Que fogem Das nossas forças Capazes Não é verdade? Então Quando chega a esse ponto A melhor opção É você entregar tudo a Jesus E confiar Não é só entregar É confiar Confiar Que no tempo oportuno Deus vai olhar pra nós Tá bom? Então Tirando as brincadeiras A parte séria É essa Viu? É essa Com muito carinho pra você É isso que nós desejamos Que você não tenha medo De entregar tudo E tudo Como diz Monsenhor Jonas Abib Tudo é Tudo Não tenha medo Agora nós vamos ali Pro nosso cantinho Pra consagrar Esse programa Pra consagrar Os nossos convidados Pra consagrar Sua vida No coração De Nossa Senhora E pra dizer também Que aqui nesse cantinho Eu apresento A todos vocês Que são Os nossos Telespectadores Associados Não é verdade? Tudo isso acontece Porque você Abraça conosco A missão De evangelizar Juntos Nós evangelizamos Muito mais E nós Temos Total consciência Que sem você Muitas coisas Não aconteceriam Então Como gesto De gratidão Eu quero apresentar Você Você Um associado Você que a cada mês Nos ajuda E quero convidar você também Que ainda não é um associado Da obra evangelizar A fazer parte Conosco Dessa grande família Que quer cada vez mais Evangelizar o Brasil E o mundo Viu? Nós contamos com você E por isso que eu apresento Todos vocês No coração da mãe Pedindo mesmo Que ela olhe por nós Que ela olhe pelo nosso país Que ela olhe pelas nossas crianças Pelos nossos jovens Pelas nossas famílias Que ela possa agora Ela que é a mãe do Brasil Nossa Senhora Aparecida Possa agora Interceder Por cada um de nós Pelo nosso programa Por cada um daqueles Que trabalham aqui Conosco Eu peço mãe A sua intercessão E o seu olhar de mãe Esse olhar de mãe Que conforta Que consola Que ama Que acolhe É o que eu peço E a gente canta Porque a senhora É a nossa rainha A senhora É a nossa mãe Te coroamos Oh mãe Te coroamos Oh mãe Te coroamos Oh mãe Nossa rainha E nós pedimos mãe Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Agora sim né A dona da casa Agora Já devidamente honrada Não é verdade meninos Agora começamos Com força total Quando eu disse No início aqui Sobre a surpresa Que nós teríamos No programa É porque Eu descobri Essa minha convidada No Instagram Eu estou gastando Hoje o meu inglês As minhas aulas Né gente Estou fazendo aula de inglês Então vamos gastar Eu a conheci Apareceu pra mim E foi muito interessante Porque Quando eu me deparei Com a voz dessa mulher Eu falei Meu Deus do céu E eu falei Eu preciso Já falei com a Jana Jana Traz Jana é minha produtora Eu falei Jana Traz Corre atrás pra mim Vamos trazer Essa moça aqui Porque Neste sofá aqui Vem pessoas Que tem 20 anos De carreira 30 anos Nós já tivemos 15 anos 10 anos De carreira E tem pessoas Que São tão boas Quanto Todas aquelas Que já vieram Aqui Mas ainda Não gravaram Não tem Um trabalho Mas que Pelo amor de Deus Nós precisamos Apresentar isso Pro Brasil E pro mundo E aqui Em casa Também Este sofá É Tem como missão Também Apresentar Aquilo que é novo Aquilo que é bonito Aquilo que é belo E aquilo que sobretudo Evangeliza Eu apaixonei Pela voz dela E hoje eu tô tendo A honra De trazê-la Diretamente De Minas Gerais Ana Santiago Pra vocês Seja bem-vinda Ana Obrigada Eu posso cantar assim Quanto eu esperei Esperei você Esperei ouvir a sua voz E é muito Com muita alegria Que eu te recebo Aqui hoje Pra dizer que Essa casa é sua E que essa voz Pelo amor de Deus O mundo precisa conhecer Obrigada Comece cantando Pra nós Por favor Há uma chuva de graça Aqui Está chovendo Sobre todos nós E quem vai se entregar Mas se molhará Há uma semente Pra germinar E os frutos A se produzir Na terra do coração Derrama tua graça Chuva de graça Perdemos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Pestido Terrama Chuva de graça Perdemos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama A chuva de graça Que está chegando Sobre todos nós E quem mais se entrega Mais se molhará Toma semente Pra germinar Muitos frutos A se produzir Na terra do coração Derrama a tua graça Chuva de graça De cruzade Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Chuva de graça De cruzade Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Terramar Nós precisamos cada vez mais ter homens e mulheres que evangelizam, que estão aí entregando a sua vida Para que a palavra de Deus chegue cada vez mais longe Eu olhando o seu Instagram, nossa gente, estou gastando, hoje estou chica Você colocou uma frase que eu achei linda, que é uma frase de Santa Terezinha Eu sou aquilo que Deus pensa de mim Eu achei maravilhoso, eu acho que uma das coisas sempre, além da sua voz Uma das coisas que me encantou foi essa frase de Santa Terezinha Eu sou o que Deus pensa de mim Então, trazer você aqui hoje é apresentar para o Brasil e para o mundo aquilo que Deus pensa de você Então, diga para o povo que está em casa, de onde é Ana Santiago? Como é que, de onde surgiu essa mulher maravilhosa, essa cantora? Diga para nós Eu sou de Itabira, Minas Gerais, dá duas horinhas de BH E eu comecei a cantar, eu entrei no coral, na verdade, com 11 anos de idade O coral lá perto de casa, o coral chamava Filhos de Maria Quem era o maestro era o João E aí com 12 anos ele me ouviu cantando Não sei como, assim, ele conseguiu ouvir esse dom em mim, né? Ver esse dom em mim também Aí eu lembro de eu ter cantado a primeira música sozinha Qual música que você cantou? Foi na comunhão Jesus se dá no pão O cordeiro imolado é refeição Nossa, aqui, gente Nosso alimento De amor e salvação Em torno deste altar Somos irmãos O pão da vida És tu, Jesus O pão do céu O caminho A verdade Via de amor Dom de Deus Nosso Redentor Ó, fiz back pra ela Que honra Que maravilha Aí eu sentadinho do lado dele, ele tocando teclado Aí fui cantar essa música Morrendo de vergonha, né? Você é tímida? Muito É Muito tímida Eu também era, gente Agora já tô Escancarada mesmo Pesada ali Foi Não, mas eu era tímida Mas, gente, olha só A gente já vai ter que sair pro primeiro bloco Oh, meu Deus Pro segundo bloco Quer dizer A gente vai sair e já volta Porque a gente vai continuar esse papo Que hoje é papo de comadre, tá bom? Então você Vai lá, toma uma água Volta correndo Que tem mais Ana Santiago pra você Estamos de volta aqui pela TV Evangelizar No nosso programa em casa com a Adriana Arides E hoje você está tendo a grata surpresa de Assim como eu Viver esse momento tão especial com a Ana Santiago Que veio diretamente de Itabira Minas Gerais Que eu amo tanto Você sabe que eu tenho um pezinho em Minas, né? Não só um pezinho Eu tenho aqui nas minhas veias O sangue mineiro Sou fã de um arroz Um arrozinho Um angu com couve Uma galinha caipira Meu Deus do céu Eu amo Minas Gerais Um beijo Minhas raízes estão lá também Graças a Deus E Minas Gerais só tem coisa boa, né? E olha aí Ana Santiago é uma Dessas preciosidades de Minas Gerais E aí você, então Vamos continuar aquele assunto Você, então Cantou sozinha essa canção E esse maestro Não foi bobo Obviamente Falei, oxi Tem café no bule aí Não é verdade? E aí? Isso, inclusive Mandar um abraço pra ele João Conhecido como Tio João Pra todos Lá em Itabira mesmo Lá em Itabira Meu vizinho Coisa boa Então ele viu você crescer Isso Meu Deus Que legal E aí? Nossa Foi assim Muito importante na minha vida Sabe? Ele é uma pessoa Uma das pessoas importantes na minha vida também Na minha caminhada Aí veio o coral Fiquei dez anos no coral Né? Com o coral Veio o grupo de oração também No qual também Fiz parte Fiquei uns dez anos também No grupo de oração Sim Aí Por algumas coisas que aconteceram Eu Saí desse grupo de oração Fiquei sete meses sem cantar Sete meses sem cantar Mas ficou sem ir na igreja também? Não Não rebelou não, né? Não, 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 não E aí? Todos os domingos estava lá Na Santa Missa Só não estava cantando Cantando E como é que foi pra você ficar sem cantar? Porque Eu vou falar um negócio pra você A gente que canta Né? A gente ter que viver o silêncio Eu já precisei viver em silêncio também E nem foi porque eu quis Porque foi ordem Me mandaram ficar quieta E foi ótimo Né? Mas pra gente É um martírio ficar sem cantar Né? Como é que foi pra você Esse tempo aí de recolhimento? Foi um deserto pra mim, né? Ficar sete meses sem cantar Assim Nossa Eu achei que ia entrar em depressão Pra ser muito sincera Era porque O cantar é minha vida Né? E saber que eu não estava fazendo parte Daquilo mais Não 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 poder ir Tipo Não porque fui proibida Mas é porque eu não estava me sentindo bem Naquele lugar Sim Aí Já me doeu muito Claro, claro Aí depois de sete meses Um amigo meu Né? Foi o Deni Me chamou pra cantar numa missa Na quinta-feira de adoração E tinha uma música Rumo ao altar E o noivo A te esperar Nossa, essa música é linda Jesus Teu corpo e sangue me sustenta Jesus Toda minha alma se estremece Jesus Essa razão da minha vida O motivo maior do meu viver Nossa senhora Nossa senhora, gente Olha os meninos da banda Tudo babando lá Gente, essa música já é linda, né? E na interpretação dela Meu Deus do céu E aí você cantou essa canção Depois de sete meses em silêncio Depois de sete meses Não, e olha a letra dessa música Jesus Teu corpo e sangue me sustenta Jesus Toda minha alma se estremece Né? Porque A gente voltar a cantar A gente exercitar já Aquilo que é dom É chamada, é vocação Nossa Já é alguma coisa tremenda E aí Cantar essa canção ainda E foi na missa? Foi na missa Na quinta-feira de adoração ainda Aí foi muito carinho de Deus Nossa, demais Aí depois Aí agora eu faço Parte Canto no santuário São Geraldo Magela Que faz parte da paróquia Nossa Senhora da Penha Você já foi lá Nossa Senhora da Penha? Não, no santuário No santuário Qual é o padre mesmo? Padre Wellington Padre Wellington Um beijo Padre Maravilha aquele lugar Meu Deus Demais Eu falei com ele essa semana Ele sabia que você vinha aqui? Sabia E ele não me falou nada Tipo assim Eu não sabia que você era da paróquia dele Ele sabia Eu conversei com ele Falei com ele que eu estava vindo Que bênção Padre Wellington Um beijo Um beijo Um santuário lindo Ah, você não vai ficar lá não, né? Só o padre Fala bem que eu peguei você pra mim Eu, nossa Eu amei aquele lugar Aquele lugar Nossa, é maravilhoso O povo Meu Deus Eu lembro que eu cantei numa noite de louvor, né? Foi uma noite de louvor Eu cantei na missa antes Você cantou antes? Aham E óbvio que você veio com o Solesada Eu não lembro Você não tinha chegado a tempo Ah, tá Então tá bom Desculpa Então Então eu não sou lesada Não, não foi culpa sua Não Você não tinha chegado a tempo Chegou um pouquinho depois Nós chegamos pra chutar pro gol Isso mesmo É, houve um atraso Do voo, alguma coisa assim Mas então você tá lá no santuário Que bênção Aí tem o meu amigo que toca comigo Guilherme Falar nisso Ele lembra seu tecladista, tá? É, eu lembro Porque ele tá nos seus vídeos Aham Né? Depois até se a produção puder colocar aí Tem uns vídeos dela cantando Meu Deus, gente Foi o que mexeu, assim E olha, eu despretensiosamente Eu tô falando sério, Ana Despretenciosamente Eu não liguei santuário Eu não liguei O Padre Wellington de Itabira Eu não liguei Quando eu vi você Foi porque você, assim Mexendo Apareceu E uma sugestão pra mim Sim E aí quando eu vi Eu falei, gente, que voz Porque assim Tem muitas vozes bonitas Mas tem vozes que elas não param só na beleza delas Elas têm algo a mais E aí quando eu ouvi você Eu falei, meu Deus A gente tem que trazer essa mulher E aí foi despretensiosamente Eu não tinha ligado Estou perplexa Porque agora que caiu a ficha De tudo Mas que coisa boa É Aí E tô até hoje Cantando lá até hoje Canto Um domingo por mês, né? Porque tem a escala A escala Isso Aí agora tem o cerco de Jericó Vou cantar no cerco de Jericó também Teve o oitavário Cantei no oitavário Agora me diz uma coisa Você canta só na igreja? Mais ou menos Hoje você tá cantando também em barzinho? Isso Porque a gente precisa viver, né? Sim Na verdade eu tenho um emprego, né? Eu trabalho na recepção de uma clínica de ressonância Ah, então você já tem um emprego Sim Você canta em barzinho Ou só um extra? Sim Aí trabalho nessa clínica Inclusive mando um abraço para as meninas Foi minha patroa que me liberou Patroa Não brigue com ela A culpa foi minha Como é o nome dela? Patrícia Patrícia Muito obrigado por você ter liberado a Ana aqui pra nós Porque realmente Foi por uma boa causa, viu? Aquilo que você hoje Abriu mão aí Da sua funcionária Com certeza por causa disso Muitas almas vão ser alcançadas pela voz da Ana Assim como foi a minha, viu? Obrigada Deus te abençoe E muito sucesso aí No trabalho de vocês Coisa boa Aí você Então E você não tem Como eu dizia antes Você não tem um trabalho gravado ainda? Não, ainda não Gente, agora vai ser um monte de gente procurando E aí só que assim Eu vou ser a primeira empresária dela Então passa por mim, tá bom? Não, mas aqui A gente tá apresentando É isso O programa em casa Com a Adriana Aris É pra trazer as pessoas Que tem história De ser desgravados E tal, tal E pra trazer A Ana Santiago Que tá aí No ministério Ela tem um ministério Que não começou ontem Tem uma caminhada Com Deus Que é o mais bonito Uma caminhada com Deus Pautada Naquilo que Deus Deseja E Só que ela Acaba sendo conhecida Mais ali na região E eu disse Não, a Ana Precisa ser conhecida Pelo Brasil E pelo mundo E hoje Eu estou tendo A oportunidade Por isso que eu agradeci Você que é um Evangelizador Conosco Através Da sua Parte Como associado Aqui nessa obra Que você que está Me dando a graça De poder apresentar A Ana hoje Para o Brasil E para o mundo Porque Depois que esse programa For para o ar Ele pode ir Para o mundo todo Então Eu desejo Profundamente Que a voz Da Ana Santiago Chegue cada vez Mais longe E mais Provavelmente Vai ter alguns Interessados Aí Porque pelo amor De Deus Tem que gravar Esse A gente estava falando Sobre Esses sete meses Sem cantar Foi até bom Esse deserto Vamos dizer assim Porque Na época Que eu cantava Era muito Vamos dizer assim Nariz em pé Como falam Sério? Muito Vamos falar Você é bonita Obrigada Você tem Qual é a sua altura? Na hora que eu chegue Em febracete A mulher é um mulherão E aí às vezes E tem uma voz Maravilhosa E se a gente não tiver Os pés no chão Sobe mesmo Sim Eu não tinha Mas é porque você era Talvez Mais nova Isso Também Então toda vez que eu cantava Aí saia Ai eu cantei Ficou bonito e tal Era desse jeito Então eu acho Eu precisava desse Deserto Pra eu entender Que a voz Não é pra mim Não é só minha Vamos dizer assim É pra eu resgatar Mais almas É pra você servir Sim E eu sei o que é isso Porque Quando eu precisei Ficar num tempo De deserto Vamos colocar dessa forma Que eu precisei Ficar em silêncio Foi sofrido? Foi A gente deixar de fazer O que a gente mais ama Dói Dói Porém Como diz o meu amigo Dunga Porém entretanto Como foi Especial demais Pro meu crescimento Pra eu olhar pra mim Pra eu olhar pro meu chamado E a partir daquele tempo Eu fui outra Adriana Entendendo justamente isso Porque me faltava maturidade Antes desse deserto Gente A gente quando começa A gente não tem noção A gente não tem mesmo E não foi culpa sua Não foi uma coisa que você fez por maldade Mas a gente não tem noção Acaba que tipo assim A gente canta Tem uma voz bonita Todo mundo vai vir Vai elogiar mesmo E aí a gente Tá no início A gente ainda tá meio perdido E aí Deus às vezes Tem essas estratégias E eu acho bonito Porque Deus não nos poupa Das estratégias E às vezes Uma estratégia de Deus Vai ferir 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 o nosso ego Ferir a nossa A nossa prepotência Mas Por que que ele faz isso? Pra moldar Porque nós somos Esse vaso de barro Que às vezes Quando o vaso Quando está fazendo Quando o oleiro está ali Fazendo aquela obra Às vezes sai alguma coisa E como é que ele faz? Ele amassa toda a obra de novo A massa do vaso de novo Pra depois modelar novamente E são as estratégias de Deus Na nossa vida Mas Se a gente tem essa visão Espiritual A gente passa por esse deserto E a gente levanta Muito melhor Muito mais consciente E com muito mais vontade De servir, não é não? Sim Quando eu passei por esse deserto Eu não passei sozinha Minha mãe passou junto comigo Sim, sim Minhas tias passaram junto comigo também E também quando a gente levantou Nós levantamos juntas É isso aí É isso aí Juntas E foi um processo Sofrido Foi Mas foi de muito aprendizado Graças a Deus Graças a Deus Que você teve esse olhar Agora dá pra cantar mais uma pra nós? Com certeza Qual que você vai cantar agora? Qual que a gente vai olhar? Meu pensamento Ai, coisa linda Essa também foi uma das primeiras músicas Que eu cantei sozinha, sentadinha Então, Mauro, você vai cantar em pezinha Deve estar agora em pé Gente, a gente depois sai pro intervalo com essa canção Tá bom? A gente volta já já Meu pensamento Precisa perguntar Te amo Há um clima Todo diferente Que aquece e mexe Com o coração da gente É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não vou mais talvez Basta querer pra te ver Outra vez Outra vez Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Basta entrar E eu me abri pra te amar Nem precisa perguntar Te amo Há um clima Há um clima Todo diferente Que aquece e mexe Com o coração da gente É como um sonho É como um sonho É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Eu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não vou mais talvez Basta querer pra te ver Outra vez É como um sonho É como um sonho É como um sonho É como um sonho Somente em ti Somente em ti Colocarei Minha esperança Somente em ti Eu pude respirar Só em ti Eu pude respirar E o meu coração Deseja te encontrar Como um sonho Como uma terra seca Que anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui Que aqui é o meu lugar Que aqui é o meu lugar Que o meu coração Deseja te encontrar Como uma terra seca Que anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Que aqui é o meu lugar Que aqui é o meu lugar Ai, gente! Meu Deus do céu! Queria que você continuasse! Que coisa linda, viu, gente? Que voz linda Que música linda Essa música da fraternidade João Paulo II Eu quero mandar um beijo carinhoso Eu tenho colocado Essa música no meu repertório E como nós temos vivido Um momento de graça forte No momento do nosso show Com essa canção Então eu queria mandar um beijo enorme A fraternidade João Paulo II E obrigada por essa canção, viu? Obrigada mesmo de coração Eu queria dizer pra você Que a TV Evangelizar Ela está nas mídias sociais E você também precisa Nos acompanhar lá, tá bom? A gente está em todas as mídias sociais E a gente também está no YouTube Avise as pessoas que tem canal no YouTube Com a TV Evangelizar E também o aplicativo Que você pode baixar no seu celular Seja ele qual for E acompanhar toda a nossa programação, viu? Vamos divulgar cada vez mais Para que as pessoas possam colher Os conteúdos Tão preciosos Que a nossa evangelização tem, tá bom? Nós contamos com a sua ajuda também na divulgação Ana, agora Você com esse voizeirão aí É bem americanizado assim, né? E eu gosto desse voizeirão pesado E eu gosto grave, né gente? Eu amo um gravão Você se inspirou em quem? O que que você ouvia quando era criança? Da onde vem essa veia musical? Porque não foi somente o coral e o... Como é o nome dele mesmo? O maestro? O maestro João Que despertou isso em você Provavelmente você tem uma veia musical aí na família Como é que foi aí descobrir isso? Assim Diga-me tudo, não me esconda nada Na verdade, mais ou menos A minha mãe não canta Não? Não Mas canta mais ou menos, pelo menos? Não, nem mais ou menos Sério? Desculpa, mãe, mas é verdade E o seu pai? O meu pai, ele era... Ele tocava numa banda de pagode, né? Então tem veia musical Ele tocava numa banda de pagode Não cantava, só percussão mesmo Mas, é... Questão do meu pai Eu fui ter contato com o meu pai agora Depois... Ah, depois de? Há dois anos Depois... Eu tava com meus 28 anos Entendi, entendi Que eu fui ter contato com ele Tá, você não... Você não conviveu com o seu pai? Não, mas eu sempre soube e tudo mais Aí minha mãe casou de novo, né? Com o meu padrasto Que eu tenho um carinho muito grande Que ajudou ela... A cuidar de vocês A cuidar de vocês Né? E aí eu fui decidir... É... Procurar o meu pai Que benção Nossa, e foi... Um peso Partiu de você Partiu de mim De mim Procurar ele E você... E isso veio recente? Ou você tinha isso desde pequena? Um dia eu vou... Como é que era isso? Eu já tinha essa vontade de procurar ele, né? Uhum De ir atrás dele Mas eu tinha o medo também de magoar minha mãe E tinha o medo da rejeição dele Dele, claro Né? Sim Aí... Passou o tempo... Eu... Nossa, eu sempre sofria ouvindo aquela música da Sueli Façanha Meu pai Abraça-me bem forte Nossa senhora Nossa, e assim... Ela... Eu chorava rios, né? Eu imagino, eu imagino Toda vez que eu ouvia ela Aí eu fui decidir Conversei com minha mãe Conversei com os meus irmãos, né? Sim Que por parte de mim eu tenho dois irmãos Lucas e Mateus Uhum Conversei com eles Eles me apoiaram Conversei com meu padrasto Teve aqueles ciúmes Claro Na primeira Claro, é Porque ele foi realmente o seu pai, né? Isso, sim, sim Aí conversei com a minha mãe Uhum Aí ela também me apoiou Aí eu fui atrás dele E como foi esse encontro? Nossa, foi muito lindo Muito lindo Que bênção Ele me pediu perdão Eu também conversei Eu falei com ele Que eu tinha uma mágoa dele Porque eu sempre achei Que ele... Que ele tava me rejeitando Que ele não queria saber de mim Uhum Mas devido às circunstâncias Muita coisa aconteceu Aí... Nossa, ele me aceitou muito bem A esposa dele Renata Os meus dois irmãos também Ludmila e Otávio Que legal E assim, a gente vive super bem Graças a Deus E aí você vê um passo que você deu Uhum Eu imagino tanto de cura que você recebeu Nesse... Nossa Nesse gesto Nesse encontro Nesse pedido de perdão O quanto Deus... Sim Fechou aí do seu coração Tantas coisas que estavam aí Doloridas, abertas, chagadas, né? Muitas Muitas Que benção Que coisa boa E aí quando ele viu a filha com um voizeirão desse Meu Deus, até ficava toda orgulhosa Toda vez que eu vou lá Porque ele não mora na mesma cidade que a minha, né? Aham Aí ele mora em Patinga Toda vez que eu vou lá A gente junta Ai que Deus E tem um pagodão, né? Que coisa boa Que coisa boa E o meu irmão toca cavaquinho, né? Aí... Então tem uma veia musical Aí... Que o meu irmão toca depois da convivência Tá no DNA mesmo Aham Não adianta E mas aí você... Você ouvia alguma coisa assim pra se inspirar? Internacional Ou você sempre teve essa voizeirão mesmo Assim, uma voz mais grave mesmo? É, eu sempre... Tipo assim, eu nunca parei assim pra... Mais nova pra me ouvir cantando assim A minha base internacional é Whitney Sem dúvida Pouca coisa, né gente? Pouca coisa Nossa, ela assim... Maravilhosa Ela é extraordinária Sim, sim, sim E eu amo ouvir as músicas dela E... Nacional... Era uma... Timaya Edmota Sim Não, mas tudo é bem... 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 Black music, né? Isso Elis também, você ouvia? Ouvia Caramba Ouvia Eu sou bem eclética assim, né? Aham Lá em casa rola de tudo às vezes Entendi E... A área católica Você, com certeza E quando você era pequenininha também, você vai falar? Falei Ah, para... Não, todo mundo diz assim... O Paral a gente cantava demais, eu ficava e achava... Não, eu vou falar um negócio pra você, todo mundo que vem aqui assim, eu canto as suas músicas desde quando eu era pequenininha... Beleza Já... Já assumi, já assumi... Que estou... A avó da música católica já... Não, avó ainda não... Não, não... Eliana Ribeiro Legal É... Adoração e Vida, né? Na época que a Fátima estava também... Sim, sim, sim... Eu ouvia demais Que coisa boa E a gente cantava muito no coral as músicas Que legal Eu serão... Saudades E o coral ainda existe? Não Não Foi desfeito É porque na realidade as pessoas vão crescendo Sim Vão saindo da cidade pra estudar, enfim... Casaram também Sim Agora, é uma coisa que eu acho que você pode confirmar comigo Fazer parte de um coral é uma escola tremenda, né? Nossa, muito Tremenda Muito Eu fiz coral em Resende E eu me lembro que eu fiquei três anos no coral Porque eu estudava nessa escola que formou um coral É uma escola tremenda Nossa Demais Demais E assim... É... Meu Deus Cada... Cada apresentação Cada vez que a gente... Eu me arrepio de ver coral, assim De ver... É... Abertura de vozes É coisa de arrepiar, assim Todo final do ano É... A gente fazia o Teatro Alto de Natal Era um musical Nossa senhora Nossa Era... Maravilhoso Maravilhoso Aí todo final do ano Ela que era... Coeria Ensaios Nossa, ficava muito lindo É... Não, é... Realmente o coral é algo espetacular Eu... Eu acho que assim... Todos os cantores que estão iniciando Deviam fazer uma experiência no coral Sim... E... E viver esse aprendizado Você era Contralto lá? Ah... Pra te falar a verdade Eu não sei qual que é a minha... Não, mas ele botava você no grupo de Contralto? Ah, então Você não sabe ainda a sua textura? Não Ah, mas tem toda cara, né? Gente, eu nunca fiz aula de canto Você nunca fez aula de canto, mulher? Que que você acha, ô Jonathan, ô João? Nunca fiz aula de canto Ela é Contralto, né? Meso pra Contralto Contralto, né? É... Eu penso que é mais pra Contralto Hein, João? É bonita Não... A bonita a gente sabe Mas... É... Eu acho que ela tem mais de meso pra Contralto, né? Mas é linda Sua voz é linda E eu não sabia que você não tinha estudado Obrigada Nunca, nunca fiz aula de canto Mas o coral foi uma grande escola Sim Foi uma grande escola E também o que você ouviu Uhum Né? É... A gente de uma certa forma O... Que é o que eu tenho dó hoje, viu gente? Tenho dó Das crianças que estão ouvindo uma música hoje tão... Ahhhh Aham Ah, Jesus Não podemos pecar Mas vamos lá Mas assim É... Eu sou de uma... De uma geração de músicas muito boas Uhum Muito boas mesmo Né? Nós somos a geração de Whitney Houston, de Mariah Carroll De... Celine Dion Celine Dion Nós somos dessa, né? Ah, meu Deus Aretha Franklin Pelo amor de Deus Não Já não é da sua época, da minha Mas, enfim É... A gente... A gente... Exatamente 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 Então nós... Nós tínhamos isso como referência A gente ouvia música boa Hoje, infelizmente É... A gente tá tendo uma música que... É... Está sendo feita de qualquer jeito Qualquer um pode cantar, né? Eu... Eu fico arrasada Com o Ed Motta Não fazer um sucesso tremendo aqui no Brasil Nossa Senhora Esses dias Lá no shopping perto da minha casa Ele tava fazendo um... Um... Tipo um... Como é que chama? Um... Uma tarde de... 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 Música num restaurante Ed Motta Que lá na Europa É assim, ó... Reverenciado E aqui no Brasil Afora tem Fat Family também A Deise Sim, sim Enfim Mas assim... Infelizmente Hoje, né? A gente não encontra tantos músicos bons E o que a gente tem de bom Infelizmente Infelizmente Não é ouvido Como deveria ser Aí bota qualquer um pra cantar desafinado Bota o autotune lá Afina tudo E aí o cara canta só O, o, e, 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 e E aí o pessoal aplaude Mas enfim, né? A gente não pode mudar tudo Mas a gente tem muita gente boa E a Ana é uma dessas pessoas Ana, olha só Eu... Foi uma, uma surpresa muito, muito boa ter você aqui Eu louvo a Deus pela sua vida Pela sua música É... Eu desejo profundamente Que... Esse programa desperte muitas pessoas aí Que possam investir também em você Né? Porque hoje nós precisamos de investimento Para os nossos cantores Então, é... Eu quero, desejo profundamente Que abra aí... É... Portas para você Que pessoas interessadas Possam mesmo Usufruir Desse dom maravilhoso da Ana Eu queria agradecer pela sua presença Por você ter aceito o nosso convite E olha Eu vou profetizar algo aqui, hein? Em nome de Jesus Volte logo com o seu trabalho Gravado Amém, amém Viu? Gravado Pra gente poder apresentar aí As músicas inéditas Que você tiver Viu? E tem um monte de gente aí Que compõe A gente interpreta Então, não se preocupe A gente não precisa ser Compositora A gente pode gravar E eu sou uma pessoa Que eu gravo muito De compositores Então, eu profetizo aqui Em nome de Jesus Que você vai voltar Com o seu trabalho Pra apresentar isso pra nós Amém Muito obrigada por você ter vindo Eu que agradeço A gente vai terminar Com qual música? Regaço acolhedor Oh, maravilha Vamos cantar Não podia faltar Vamos cantar essa canção A Ana termina Obrigada, minha linda Deus te abençoe Amém Volte sempre A casa é sua Viu? Gente, semana que vem Nós estaremos aqui novamente Em casa com a Adriana Arides Pela TV Evangelizar E nós esperaremos vocês Deus abençoe Boa semana Amém Oh, minha alma É a Virgem Maria É a Virgem Maria Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me formar Me formar Me amar Oh, minha alma Minha É a Virgem Maria 夜